Boa tarde, boa tarde, pessoal que acompanha a página Paródia da Semana. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia de domingo, dia 18 de outubro de 2020, e nós estamos aqui começando mais uma live, já faz um tempo que a gente ficou fora, em função da finalização do semestre e tal, não tive tempo para continuar aquelas conversas que a gente já teve aqui, sobre música popular, engajamento político, e a questão da liberdade de criação artística e o que isso envolve. E conversamos aqui com o Demetrio Xavier, conversamos aqui com o Manuel Bastos, conversamos aqui com o Ricardo Pazello, com o Arthur Barcelos também, conversamos com o Jefferson Dantas, com o Cristiano Amadeu, e essas conversas todas renderam muitas ideias, piadas, reflexões sobre a música popular brasileira, principalmente, e a questão do engajamento político e social do artista. E no meio dessas andanças, dessa militância, nas redes sociais também, eu acabei sendo apresentado pelo meu amigo Nildorix para um violeiro lá de Recife, um sujeito extremamente criativo, tem mais de 800 cordéis, e uma militância política também invejável. E aí a gente trocou essas informações, ideias, produções musicais, e eu fiquei fascinado pela produção dele, e principalmente pela rapidez criativa incrível desse grande artista, que é o Alan Salles. Então, Alan Salles, boa tarde, aqui na Paruagem da Semana. Boa noite, meu povo de Santa Catarina, do Brasil todo. Eu estou muito alegre porque eu comecei como tiete do Iela. Foi quando eu, passeando pelo YouTube, eu vi o Iela. Eu assisti a uma palestra das jornadas bolivarianas. Posteriormente, uma aula do meu ídolo, doutor Waldir Rampnelli, sobre a América pré-colombiana. Aos poucos, eu fui acompanhar outras coisas, vi uma palestra da Angélica Lovato e etc, etc. Um belo dia, eu mandei um e-mail para a senhora Elaine Tavares, que é o e-mail de um cordelzinho que eu tinha feito sobre a era Luiz Inácio. Um cordelzinho que fala assim, os tempos não voltam mais. E eu mandei lá para a dona Elaine Tavares, isso aqui. E ela fez a gentileza de colocar na página do Iela. A partir daí, outras pessoas foram me adicionando, etc, etc. Inclusive, a própria Angélica, a própria Elaine. Um belo dia, eu assisti a tua entrevista no Estado da Arte com o Nildo. Eu achei legal. Puxa, preparado e tal. Duas semanas depois, o Nildo me ligou para fazer uma live com ele. Foi muito bom. Doutor Rampinelli depois me ligou para a gente fazer um cordel contando a história de seu mimo, um grande militante comunista de Santa Catarina. E eu fui conhecendo o Iela todo. Posteriormente, na época da campanha, eu comecei a fazer uns pequenos clips poéticos, algumas coisas para os candidatos da Revolução Brasileira. E, aos poucos, fui conhecendo todo mundo. E terminei conhecendo Rafael Ragemaia, o mestre das paródias. Para quem eu fiz isso aqui? Meu amigo Ragemaia, que nasceu no Paraná, mora em Santa Catarina, em Floripa, aí está. Salve Eurique Zampinelli, a Elaine e a Gisele, Eu, aqui, canto de cá. Eu nasci no Ceará e virei violonista. Sou migrante no Recife, onde virei cordelista. Nas veredas do destino, sou um vá de nordestino, pra saudar povo suísta. Vem da arte repentista, o recado do cordel. Se o repente faz na hora, cordelista é no papel. E assim eu vivo, faço, ocupando um bom espaço, com meu mano Rafael. É isso. Fico super lisonjeado, porque o cordelista é no papel, repentista é no improviso, eu não sou muito repentista, até porque, enfim, dizem que eu tenho que cuidar bastante com as palavras, eu procuro, mas, enfim, nem sempre a gente agrada todo mundo. E se não agrada, como a gente falou aqui na paródia da semana do sábado, de ontem, o dia de sempre, lembrando, André, se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar. E é isso aí, a gente também não canta pra enganar. Aí eu fico super lisonjeado de receber esse elogio, junto com toda essa turma boa, que você citou aí, Elane Tavares, o Rampinelli, o pessoal do Iela, e estamos juntos, inclusive, na campanha do Maurício Mulenari, e você fez praticamente música pra todos os candidatos da Revolução Brasileira no Brasil. Mesmo pra Heitor, eu mandei um zap pra Heitor, ele não respondeu, ele é o único que não quis casar, não quis conversar comigo, mas todos fizeram, né? Comecei com a Angélica Lovato, fiz um pra ela. E que, inclusive, hoje, o título da live Arte de Cordel contra a Pós-Modernidade é inspirado nesse poema acerca da pós-modernidade, que eu vi lá na tua página, chamou a atenção já o título, eu fui lá, ouvi, Luiz Angélica Lovato sobre a pós-modernidade. Ela estava numa live com o pessoal da Universidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, e ela falou assim, quando ressignifica, perde o significado. Eu achei arretado, porque essa frase, essas duas frases dela, essas duas frases dela, em poesia nordestina, de formas físicas, é um mote. Quando ressignifica, perde o significado. E eu escrevi isso aqui. Diz Angélica Lovato sobre a pós-modernidade, desconstrói velha verdade, passe vivo mais barato, certa esquerda nesse trato, como fato consumado, tem sequestro do Estado. Pindaíba o povo fica, quando ressignifica, perde o significado. Namastê e cirandeira, tão fofinha, identitária, burguesia serpentária, que promove a bagaceira, a mudança verdadeira, pelo proletariado, mansidão para todo lado. Gente de mente nanica, quando ressignifica, perde o significado. Querem a conciliação entre classes conflitantes. Esse filme já viante, só termina em opressão, negam a revolução, o povinho delicado. Quando está segmentado, os cabeças de Titica, quando ressignifica, perde o significado. Nesses tempos diferentes, anegaram o marxismo, todo o identitarismo, da cisão plantar sementes, criar débeis dirigentes e pôr tudo no cercado, deixar tudo dominado e pegou mais que a zica, quando ressignifica, perde o significado. Salve, Angélica Lová. É isso. Tá, e quando significa, ressignifica. Quando ressignifica. Quando ressignifica, ressignifica. Significado. Aí eu fiz aqui até um versinho para ela. de Rosa de Luxemburgo, de Luxemburgo, fizesse um clone de fato e mandasse para o Brasil, seria grande e barato, veria palestras dela, proseando Nuyela com Angélica Lová. Imagina a cena. E além disso, depois, depois dessa história toda, depois dessa história toda, ela fez outra palestra, em que ela falava que sobre mais de 68 lá em Paris, né, a primeira primavera, a primeira a primeira guerra híbrida que teve no mundo foi aquele negócio de Paris lá que foi para esquecer, detonar tudo, né, reescrever a história, mudar a narrativa. E ela falou, ela disse que aquilo ali era a pós-modernidade, como contra a revolução, era como uma barricada contra a luta proletária. Uma barricada de ideias. Aí eu escrevi isso aqui. Essa pós-modernidade que é pseudo-libertária interpõe-se a mudança entre nós tão necessária e é assim que foi gestada como uma barricada ante a luta proletária. Transgressão resignada que não faz a ruptura. Uma guerra de cultura no sistema aí gerada. Ao que serve, camarada? Criagente secretária, gueto de feição tão várias, por aí que tem plateias, barricada de ideias ante a luta proletária. Para segmentar a luta em pendengas fratricidas, coletivos suicidas, muita gente aí escuta e não quer ir na permuta, luta revolucionária, numa pose estacionária, suas toscas panaceias, barricadas de ideias ante a luta proletária. Esse tal de pluralismo contra revolucionário, isso fica no cenário instalando o pessimismo, desancando o marxismo, mídias nesta culinária, coisa mais reacionária, contra obreiras, epopeias, barricada de ideias contra a luta proletária. Pois não é prestigioso declarar-se marxista, basta ser um progressista com discurso estiloso, lacrador e bem pomposo, longe da massa operária, sem feição comunitária, junto das massas plebeias, barricada de ideias ante a luta proletária. Tudo ser desconstruído, sem pôr nada no lugar e ressignificar, ficar tudo colorido e sem crença no partido, coisa que desnecessária, uma fala iluminária e mentais às diarreias, barricadas de ideias ante a luta proletária. É isso aí. Pois então, Alan, a gente tem aqui, hoje, uma participação especial, uma surpresa para você, eu falei que tinha uma surpresa, está com a gente a própria Angélica Lovato. Eita! Meu querido Alan Salles, querido Rafael, obrigada por essa entrada aqui especial hoje. Estava aqui te ouvindo, poeta, aqui, feliz da vida por esse privilégio de ter você homenageando tanta coisa aí que a gente está falando e receber de um cordelista esse conjunto de coisas que você já fez para mim, é uma das coisas mais importantes que aconteceu esse ano para mim. Queria te dar um beijo bem gostoso na bochecha, um abraço e agradecer demais, poeta. E aí o Rafa me deu esse presente hoje de entrar de surpresa aqui para você. E a surpresa toda é a gente conseguir fazer, na poesia aí, inspirar um poeta desses assuntos tão terríveis da luta política que você transformar isso no nosso hino de guerra. Obrigada. Obrigada, Rafa. Obrigada, Alain. Obrigado, Jérica. Então, foi você que inspirou, afinal de contas, o cordel da pós-modernidade e essa capacidade incrível do Alan Salles de criar cordel a partir de absolutamente qualquer assunto, do simples ao complexo, transforma uma palestra em todas as ideias num poema sintetizando no verso e na rima essa grande crítica que hoje assola as ciências humanas, as artes, no sentido de procurar definir, afinal de contas, que interesses estão por trás disso. E principalmente, no caso que ele falou de 68, que até me atinge do ponto de vista acadêmico, porque o meu trabalho foi sobre 68 no Brasil. é o começo dessas ideias que, a princípio, são muito nobres, libertárias, lutas absolutamente relevantes para a existência humana, mas que adquiriram um sentido anti-humanista e que acabou meio que gerando uma arena de gladiadores no âmbito da esquerda e a direita fica assistindo e parece que dando risada em relação às disputas que vão sendo financiadas efetivamente por organismos internacionais e tudo isso. Ou seja, ressignifica e perde o significado, mas não é por acaso, isso é um plano de décadas, não é mesmo? Sim, meu caro, a grande questão é que não é fácil falar desse tema porque ele domina a esquerda liberal, né? Então, o fato de você e o seu trabalho, o Alain, o seu trabalho teórico, né? Você que é músico também, que eu admiro muito, Rafael, né? Já tocamos os nossos sambas por aí também, né? Em Santa Catarina, em São Paulo, e o Alain, que entrou nas nossas vidas de uma maneira muito especial, na minha, assim, de um jeito que jamais a gente vai esquecer, né? Captar essa questão do que é esta contra-revolução burguesa ocorrida, né? E vencendo a historiografia e a própria história naquele momento, trazendo um deslocamento da classe trabalhadora do centro da discussão. era o deslocamento da questão operária. E, não obstante, em 68, houve greves operárias muito importantes, né? No mundo, nos mesmos lugares lá de Paris, e o que sobrou para a história, o que sobrou para a historiografia foi só essa interpretação do Maio de 68 que retira o operário paradoxalmente da cena, da cena histórica e coloca novos sujeitos coletivos, plurais, todo esse charminho que o Alan pegou de uma forma tão intensa aí no cordal que ele fez, no poema que ele fez, e que nos engana como esquerda, né? Nós temos lutas fratricidas entre nós, porque se a gente não falar a palavra raça, a palavra mulher, a palavra LGBT no meio de um assunto que esteja tratando da totalidade de um evento, então, a gente deixou de dizer uma identidade importante e isso é a grande vitória do Maio de 68 e da contra-revolução burguesa pós-moderna que dá nessa transgressão só que resignada, transgride, mas não muda nada, eu falo, falo, falo de coisas e não indico por onde há a ruptura, uma transgressão sem ruptura nada vale, é por aí que a gente vai e que lindo que o Alan fez no poema dele, aquilo que a gente leva duas horas para explicar lá numa palestra lendo o poema dele, ouvindo ele cantar, a sensibilidade da arte é muito mais eficaz e acho que a gente tem que botar esse conjunto todo de coisas que você faz, Rafael, aí, o grande pensador que você é, professor aí da universidade e músico, e o Alan em todo esse trabalho que ele faz há muito mais tempo do que nós e que agora está aqui com a gente, e a gente faz questão de carregar. Tá certo, olha, Angélica, eu agradeço a tua participação especial aqui e vamos tentar entender, afinal de contas, como que isso começou, ou seja, tudo isso faz parte, sempre fez parte da história da cultura brasileira, homens e mulheres, negros e brancos, héteros e gays, enfim, se você vai procurar a história da música popular brasileira, você vai ver que as grandes personalidades que fizeram essa história transitam por todas essas identidades desde o século XVIII, século XIX, século XX, né, por quê? Porque, como dizia o historiador José Vinci de Moraes, a música popular, a canção popular, ela é a que traz a voz das classes populares, né, e todo esse universo que faz parte do cotidiano das classes populares está ali como uma fonte que não tem comparação com outras fontes literárias e tal e tal, mas que tem muita comparação com o Cordel e é o papo que a gente vai ter aqui hoje. Então, muito obrigado e vamos seguir com o Alan aqui nesse domingo. deixo um beijo muito especial para vocês dois e dizer, né, da importância de que todas essas lutas estão embutidas na nossa luta maior que a centralidade do trabalho. Não é porque a gente não pronuncia uma frase ou se pronuncia dentro desse contexto que a gente está falando o contrário dessas lutas. É só a gente não confundir. Toda mulher, toda questão de raça, toda questão LGBT, ela está dentro da questão de classe. se a gente não conseguir enxergar nessa totalidade, a gente não consegue lutar contra a transgressão resignada. Nós temos que fazer ruptura com tudo isso, não ser mal compreendido, né? E aí a arte nos ajuda muito bem. Então, fico muito honrada de fazer essa participação especial. Deixo esse beijo enorme a todo o público que está acompanhando. Vou continuar acompanhando aqui no chat. Um beijo enorme para todo mundo. Valeu, Alan. Valeu, gente. É só o último registro, né? Eu queria muito agradecer ao Alan essa dedicação dele fazer os sambas, forrós, né? Bossa Nova, a cada estado onde a RB tem candidato, ele fez o tipo de música. A minha foi lá, a Dona Irã Barbosa, e está rodando aí o seu samba. A Dona Irã. E aí está rodando o seu samba. Eu queria agradecer a sua dirigente nacional da Revolução Brasileira, essa nossa corrente, do PSOL. Agradecer, Alan, aqui, né? De realidade e de coração você ter feito isso para a RB, esse presente que você deu, essa participação política, né? E todo o apoio do Rafa também, que está apoiando Maurício Mulinária aí em Santa Catarina. Grande camarada, né? Com toda a chance aí de estar se elegendo e a gente fazendo isso no resto do Brasil. Obrigada, Alan. Um beijo, Rafael. Obrigado, Angélica. Tchau. E a gente tem também um presente no final dessa live para o Maurício Mulinária, né, Alan? Mas eu queria começar justamente do ponto em que a Angélica nos deixou. Essa relação da arte do cordel com a tradição, com a modernidade e com a pós-modernidade. Conta um pouco da tua história, da tua trajetória. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu sou músico profissional e fazia música para teatro. Eu tinha feito música nessa época para umas dez peças de teatro. E eu trabalhava no SESC como professor de violão. Apareceu uma missão para mim que era para fazer a música de um espetáculo chamado Nordeste na Mente. Que era um espetáculo todo de poesia, só que a primeira parte do espetáculo eram poetas acadêmicos. Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Joaquim Cardoso, Asens Ferreira e daqui da região. E quando chegou na parte de poesia popular e quando chegou nesse setor de repentista e cordelista, eu era, na época, 100% analfabeto. O que nós fizemos? Chamamos um camarada muito bacana chamado Charlton Patriota, Neném Patriota, da cidade de São José do Egito, sertão do Pajéu. E Neném, que morava em Recife, veio graciosamente ao SESC dar uma palestra explicando a origem dessa cultura. Seria a poesia nordestina de formas fixas, métrica e rima. Eu tomei um susto, porque eu já tinha ouvido, eu tinha folhas de cordel em casa, que eu tinha comprado, mas eu não sabia como funcionava. Eu aprendi a técnica, os esquemas rimáticos e as tônicas, como fazer. E já nessa peça nordestinamente, eu já desenvolvi dois textos, um em sete tiros, se não me engano, e outro em décimo, que era o tema, a música tema da peça, já foi em poesia de cordel. Eu passei entre 89, que eu tive essa experiência, e o ano de 99, uma fase de latência, fazendo pequenos textos, brincando com os amigos, homenageando, mas nunca fiz um cordel. Aí foi quando eu, aconteceu um caso aqui em Recife, que a gente tem um monumento chamado da Torre de Cristal, que fica no Marco Zero de Recife. E esse monumento foi muito polêmico, porque foi feito pelo artista plástico chamado Francisco Brenan. E o objeto tem uma aparência muito próxima com o órgão sexual masculino. Então, isso deu um problema danado, porque a mulher do prefeito, que é uma senhora evangélica, e ela mandava no prefeito, e tal, ela queria que esse projeto fosse vetado. A obra de Francisco Brenan, ela tem muitas referências fálicas, sabe? Então, eu cheguei um dia na cidade, aí um colega meu falou assim, Dona Jânia é imbecil, como é que ela tem moral para detonar um artista da qualidade de Brenan? Porque o trabalho de Brenan é do cacete. Eu falei, porque Brenan é um artista do caralho. Aí peguei essa coisa, de sacralizar, essas duas palavras do linguajar churro, que a gente usa muito, e fiz o primeiro cordel. Só que, quando eu comecei a declamar isso publicamente, isso pegou fogo. E virou meu best-seller. O ano de 99, quando aconteceu essa história, isso foi em dezembro de 99, que é um ano pré-eleitoral. Então, esse cordel foi meu passaporte para o mundo do cordel, porque aí eu descobri que meu caminho no cordel era narrativa. Eu não quis fazer o cordel tradicional, com linguagem maturta, contando a história do sertão. Primeiro, porque eu não moro no sertão, eu moro em Recife. Eu descobri que meu caminho, a minha narrativa teria que ser uma narrativa contemporânea. É verdade, narrativa contemporânea e urbana. Eu já cheguei a ouvir uma vez, uma vez eu perdi a paciência com o idiota. Ele chegou um dia para mim e falou, não, porque cordel, noto que sua poesia tecnicamente é bem construída, mas falta nela um cheiro de terra. Eu falei, meu querido, é porque eu moro numa rua asfaltada em Recife, não tem cheiro de terra. Então, eu optei pelo cordel de a crítica de costumes. Eu sempre tive na minha presença, tanto como músico como poeta, uma veia muito do humor. Inclusive, em relação à paródia, eu fiquei, eu enchi o seu, eu tocava na noite. O que eu fazia paródia? Porque tocar na noite é um saco. Músico da noite é um garçom que serve música. E tinha hora que eu me arretava com as músicas, a mesmice, eu começava a avacalhar as músicas para sair do tédio. Às vezes, dava problema, eu dava dentro, emissão, às vezes, alguém não gostava e, às vezes, agradava. Eu fiz uma... Eu tenho que pedir para você aprofundar essa questão do Recife e do Sertão, do Sertão Mar, do Mar Sertão, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui com outras pessoas. O que é o sertão? O que é o sertanejo? O sertanejo, ele era o primo pobre... Sim, o sertanejo, ele era simplesmente o primo pobre do senhor de engenho, que veio de Portugal junto com ele para uma condição subalterna no engenho. Quando ele ficou mais poderoso, porque ele fazia um serviço pesado, de capataz e aquela coisa toda. Então, o sertão, ele foi colonizado pela pata do boi, o boiado. Eu pego os boi aqui e vou para o sertão. Ele foi colonizado a partir da pecuária bovina. É diferente. Não existiria a colonização do sertão nordeste se não houvesse a ocupação econômica do litoral açucareiro. A civilização do couro do sertão, a civilização sertaneja do nordeste brasileiro, ela é consequência econômica da ocupação, da punjança da economia açucareira, que no século XVII era a segunda economia do mundo. Isso aqui, a segunda economia do mundo do século XVII era o nordeste açucareiro do Brasil. razão pela qual os seus ancestrais holandeses vieram para cá tomar conta na pessoa do senhor Maurício de Nassau, que era alemão, veio para cá e passaram 24 anos aqui em Pernambuco, na região todinha, eles mesmos tomando conta da mina de ouro branco, que era o açúcar. Então, eu nasci no sertão, numa cidade chamada Crato, que é vizinha de Juazeiro do Norte. Crato é a cidade onde nasceu o padre Cícero. Onde nasceu Juazeiro, é só uma vilazinha sem importância. Com ele, Juazeiro, hoje é a segunda cidade do Ceará. Vim para Recife com nove anos de idade. Eu tenho 60 anos, então, eu tenho 51 anos de vivência recifense. O que é que eu sou? Um cearense pernambucanizado. Sou pernambucano por tempo de serviço e por osmose. É isso. Um. Desculpa que eu tive que expulsar a minha gata aqui da larga que ela estava meando sem parar e atrapalhar aqui a nossa conversa. Mas eu aprendi só no curso de história que o sertão ele se tornou uma região agréstia em função da pecuária, que era uma região verdejante até o século XVII e a passagem do gado é que acabou gerando aquela vegetação da caatinga, da cultura do corpo. Eu não sei se foi isso mesmo, não, mas porque, veja só, eu acho que o impacto humano hoje em dia que está acabando com o semiárido é a lenha, velho. O pessoal usa a lenha para fazer gesso. O pessoal desmata a caatinga, a caatinga do semiárido, a vegetação, aquela região, é um ecossistema 100% brasileiro. Eu não sei se o gado chegou a fazer isso, não sei se o gado tinha competência para acabar com tanta mata, não, sabe? Eu tenho a impressão que o clima já era assim. Talvez tenha piorado, mas também o impacto humano também, o desmatamento para fazer cidade, para fazer lenha, entendeu? E que já existia. Eu trabalhei a seca, meu querido, o sertão, o semiárido, é uma coisa muito simples. Chove três meses do ano. Normal, chove. E nove meses é estiagem. Não chove. O que é a seca? é quando a chuva não vem no ano seguinte, depois de nove meses de estiagem, ou então quando ela vem em uma quantidade tão pequena que não dá para viabilizar a agricultura e a pecuária. Esse é a seca. Então, a estiagem no Nordeste, no sertão nordestino, ela é cíclica e é um fenômeno recorrente, faz parte da dinâmica, do clima, da região, do clima, da altitude, regime de ventos, evaporação, etc. e insolação, etc., etc., gera o clima. Então, o que tem que existir no semiárido não é um combate a seca, é uma convivência com a estiagem. Existem estudos, eu trabalhei com pessoas ligadas à agroecologia, tem um negócio bacana aqui chamado ASA, chama-se a articulação do semiárido, que eles provam cientificamente que a nossa ocupação econômica é equivocada. o sertão era o animal para ser criado no sertão não é o boi, é o bode, porque o bode tem um ciclo biológico mais rápido e ele, em relação à quantidade de mato que ele come, que ele produz de proteína, é quatro vezes maior do que o boi. Ele aguenta seco, o bode sim, o boi não, o boi foi uma invenção, o boi é bom no Pantanal, né? O Pantanal é bom. Pois é. Mas o pessoal fala assim, o pessoal fala assim, tem outra falácia também, não, porque o problema do Nordeste é porque não tem água. O lugar que tem mais água no Brasil é a Amazônia, e o povo da Amazônia vive na merda, né? Ali, água que não falta. A questão, digamos assim, que chama atenção é justamente o fato de que existe uma cultura do vaqueiro, do vaqueiro sertanejo, que é uma figura muito importante na caracterização do sertão. Está nos filmes do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, mas não é o vaqueiro, é o personagem principal. E aí você tem esse outro Nordeste, que eu até cheguei a orientar um trabalho de um estudante de doutorado, que é sobre a nova música nordestina, o Seu Valença, Geraldo Azevedo, a Melinha. E ele olha, os clipes do Fantástico é sempre no sertão, mas esse pessoal não era do sertão, esse pessoal era de Recife, esse pessoal era urbano, viviam numa cidade grande, à beira-mar, né? Então, essa questão da tradição do Cordel, o Cordel é uma tradição do litoral, o Cordel é uma tradição do sertão? O Cordel nasceu sertaneiro. Como que nasceu e como que você incorporou essa linguagem? Século XIX, primeira metade do século XIX, na Serra do Teixeiro, na Paraíba, surgiram os repentistas, poeta de improvisador e com viola em dupla. 60 anos depois, se tem notícia do primeiro Cordel. Então, o Cordel utiliza formas de poesia do repente de viola. Então, o Cordel é centenário, tem cento e poucos anos. Ele, se eu não me engano, o primeiro registro do Cordel do Nordeste é em 1860, no sertão da Paraíba. O Cordel, assim como o Repente, nasceu sertanejo, nasceu brejeiro. Só que acontece que a população do Nordeste hoje em dia, como o inteiro do Brasil, a população rural, ela é minoritária. Mesmo no interior, as populações moram nas áreas urbanas. Quem é da roça é muito pouca gente no Brasil, no Nordeste menos ainda. O Cordel nasceu. O Cordel e o Repente nasceram sertanejos e nasceram nas feiras, nas feiras do sertão. E com o tempo, as migrações, a dinâmica populacional levou ele a se espalhar pelo país todo. Ele não está só no Nordeste, ele está no Brasil todo. O Nordeste não está espalhado no Brasil todo, então tem Nordeste, tem Repentista, tem Cordelista, é isso aí. Inclusive, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul tem Cordelista, tem movimento em Cordel no Rio Grande do Sul, porque essas formas de poesia, de sextilha, septilha, décima, os gaúchos também fazem muito bem, os padeadores. Tem um amigo meu, maravilhoso, de São Leopoldo, chamando-se Suriel Moisés Ribeiro, que é um cordelista bom pra caramba, e faz com a qualidade absurda. Agora é Cordel de Gaúcho, Cordel Galdério, ele conta as histórias em Cordel, Carmen Medeiros, louvada seja, quer dizer, ele conta a história de Cordel de acordo com a cultura dele, a história dele lá, as histórias dele lá. seria uma pajada? Ou algo parecido? Não, não, a forma de improviso é padeada, agora ele faz Cordel porque é escrito, né? A mesma coisa. Em relação ao Cordel, eu tenho outra grande inspiração, esse cabra aqui, que eu gosto muito dele, chama-se Valdir Valdir José Rampinelli, que ele fez uma parceria comigo muito bacana num evento que a gente fez pra seu mimo, e Valdir Rampinelli foi um cara que largou a batina pra virar comunista, foi legal. Eu fiz pra ele o seguinte poema, Salve, Valdir Rampinelli, isso é pra você, meu querido. O seu pai o queria em sacristia, sacerdote fiel ao Vaticano, tradição milenar de italiano, mas Valdir foi brilhar por outra via, outro mundo maior que percebia, a igreja largou do seu roteiro pra virar um doutor bravo guerreiro, pátria grande e sonhar gente latina, Rampinelli largou de usar batina pra lutar pelo povo brasileiro. Qual Frei Borff saiu desta igreja por não crer nessa sua hierarquia quis saber de outro modo de alforria que o povo mais simples tanto almeja. Na América Latina tal peleja arde no calor deste braseiro um saber que detona o cativeiro uma grande verdade nos ensina Rampinelli largou de usar batina pra lutar pelo povo brasileiro. Com seu nido Orix no Iela parceria que faz albissareira pela luta da gente brasileira a Elane Tavares também nela alovado ao lado que revela Instituto Saber Assim Inteiro o Iela que é um grande celeiro do pensar lá em Santa Catarina Rampinelli largou de usar batina pra lutar pelo povo brasileiro. Grande Rampinelli um abraço para o Rampinelli que está nos assistindo inclusive Pois é E aí essa questão que você falou aqui no sul no ambiente platino a milonga ela sempre teve relacionada com as disputas com as guerras com a questão do engajamento político e social No caso do Cordel a gente percebe tem Cordel sobre tudo Cordel sobre Getúlio Vargas Cordel sobre Lampião muitos inclusive o clássico talvez o mais famoso de todos que é A Chegada de Lampião ao Inferno do José Pacheco que o Glauber Rocha usou no Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro Um cabra de Lampião de nome pilão deitado que nasceu morreu numa trincheira num certo tempo passado e agora pelo sertão anda correndo visão fazendo mal-assombrado É isso Acho que é por aí Quando que começou essa relação isso tem alguma relação com os poderosos porque no caso da Milonga sim tinha Milonga para Manuela de Roças na Argentina o Cautilho Aqui a coisa é meio dividida O patativo do Açaré era um poeta libertário ele tinha uma grande crítica social muito consistente mas nem todos os poetas dessa Seara são tem muito poeta chapa branca querido nessa polarização que nós vivemos da era do proto-fascista Jair Bolsonaro boa parte dos meus coleguinhas virou coxinha cara eu tenho amigos meus que eu deixei de bater de conversar com os caras porque fizeram em cordel o discurso da revista Veja Camaralho entendeu claro que existe em todas as sociedades existem as pessoas que são nem todo mundo foi Castro Alves na época dele Castro Alves foi o poeta dos escravos Castro Alves chegou ao ponto de no 7 de setembro a elite paulista reunida para receber o grande vate baiano as mocinhas da sociedade paulista da aristocracia paulista cafeira esperando para ouvir um verso de amor e Castro Alves declamou para a elite cafeira escavocrata um navio negreiro naquela época o cara tinha que ter realmente aquilo roxo para fazer naquela época e aqui é dividido eu conheço poetas que são pessoas conscientes pessoas que tomam atitude que tomam partido existem aqueles que ficam no bucólico sabe eu tenho até um texto meu que o Valdir gosta muito chama-se Alpacato Cidadão que diz assim vou falar sem dizemote meu pacato cidadão as virtudes do meu dote da palavra inspiração para mostrar e ter certeza não vem só da natureza as misérias do sertão quando a chuva molha a terra não fica tão diferente vejo o povo nas estradas vai sem terra e sem semente se a seca mata o gado latifúndio é mais malvado cria fome e mata gente onde está teu palinciso mozanjinho lá no céu onde foi teu compromisso só discurso num papel meu povo não quer esmola quer trabalho terra escola sem feitor sem coronel um poder tão diferente evidente operário que chegou mandando a bolsa para mandar a parte do cenário e a direita muda o texto diz que a bolsa é só pretexto para ganhar voto de otário a indústria quer na seca na cultura também tem falam mal da seca braba latifúndio poucos tem deixam quieto o ruralista pois poeta conformista quer ser coronel também é isso essa como a gente diz deu nos dedos né do poderista você é incendiário por causa disso você é incendiário você é usurpador da verdadeira cultura nordestina que é conformista eles tem esse negócio porque é como se o clima está lá faz parte da cultura você não vai mudar a quantidade de sol que cai nem a quantidade de chuva que desce aí as plantas estão lá né faz cheiro mandacaru chique-chique etc etc a paisagem humana ela é construída pela economia pelas relações de poder então eles querem colocar essa situação precária e essa dominação política como um dado natural e não é natural ele foi construído historicamente é a diferença é essa existe uma poesia crítica existe uma poesia conformista e alienada não tem dois caminhos e aí o homem tem o homem da Elapada né por exemplo o grande ídolo do Nordeste Lampião né Lampião certo né o Dereço é um cabelo igual pra mim olha vamos fazer aqui um cordel coletivo pra homenagear Lampião eu digo rapaz eu preferia homenagear uns caras mais uns colegas dele assim que são mais aviciantes eu queria homenagear Marcola e Fernandinho Beiramar homenagear bandido Lampião já foi cantado em verso e prosa demais e rapaz teve um camarada da Bahia chegou a dizer que rolava homossexualidade sexualismo no cangá você acredita que o cara fez isso ele tem relatos ele deve ter baseado essa pesquisa dele em alguma coisa ele fez um livro sobre isso o livro foi vetado lançamento pela neta de Lampião Lampião tem uma neta que Lampião tem uma neta que resgata a memória dele aí o cara e Lampião ele era estilista sabia que aquelas roupinhas que ele fazia ele costurava ele tinha uma máquina vigorelli que ele costurava era estilista ele desenhava aqueles modelitos aquela roupa banderosa dele aí eu fiz uma sacanagem eu peguei aqui um cordel eu fiz Bambião Bambião peguei Bambi juntei Bambi com Lampião é pesado diz assim Lampião costurava modelitos enfrentando enfrentando o macaco do palácio bandidão que deixou tantos aflitos sobre ele um monte de escritos que relatam de Lampião no passado o que fez no cangaço o afamado o que fez no cangaço o afamado eita deixa eu te ligar aqui peraí calma calma e o telefone tocou tudo bem acho que a gente teve um problema aí no meio da declamação do Lampião essas provocações que na Bahia o antropólogo Luiz Motti fez várias em relação a questão da homossexualidade do zumbi dos palmares e houve uma grande polêmica sobre isso nos anos 90 e a questão é quem é que pode saber ter certeza em que medida isso moralmente condenável ou ao contrário elogiável como precursor como alguém que rompeu os padrões comportamentais da sua época e como é que isso fica em relação a todos os crimes etc que são atribuídos ao cangaço de uma forma geral e a Lampião especificamente porque havia afinal de contas uma relação de jagunços com coronéis no caso coronéis que protegiam o bando de Lampião e que usavam inclusive como fosse dizem até tem um clássico encontro que não houve das tropas do Lampião com a coluna Prestes que teria sido no caso do Lampião teria sido recebida patente de coronel Virgulino Ferreira pela mão do próprio padre Cícero acho que isso também já deve ser o capitão Virgulino Ferreira isso aconteceu na cidade do Juazeiro até se eu não me engano foi é o seguinte porque a coluna Prestes estava tocando o terror do Brasil todo então os latifundiares nordestinos queriam combater o Prestes e chamaram Lampião deram a ele uma patente mas era da Guarda Nacional que era honorífica não era patente militar para valer e armaram ele só que quando ele soube quem era a Prestes ele correu ele não teve coragem de enfrentar a Prestes Lampião era muito macho agora quando ele estava em vantagem quando ele não encontrava resistência armada tem uma cidade do Rio Grande do Norte chamada Mossoró ele cercou Mossoró com o bando dele aí mandou um recado para o prefeito eu sei que tem um dinheiro na prefeitura ou se eu me desse dinheiro aí eu vou invadir o cara tinha sido militar na guerra na guerra do Paraguai o cara sabia o cara simplesmente mandou aguardar botou uma metalhadora na torre da igreja preparou uma armadilha em ferradura o Lampião entrou perdeu 16 homens esteve vazado em Mossoró nunca voltou em Mossoró não teve quer dizer ele era muito macho assim quando tinha vantagem como qualquer outro bandido qualquer outro bandido o que é que o bandido faz fator surpresa vantagem numérica e de armamento como qualquer outro combatente cara entendeu ele quando teve vantagem numérica e armamento e atacou de surpresa ele se deu bem em Mossoró ele teve que correr na Paraíba em princesa também ele tentou roubar uma fazenda do coronel Zé Pereira teve que correr também Zé Pereira tinha uma gente armada Zé Pereira enfrentou a PM da Paraíba com os jagunços dele logo Zé Pereira que enfim é símbolo dos blocos de carnaval Zé Pereira não Zé Pereira do carnaval é outra história Zé Pereira do carnaval mas é uma questão que parece que na cultura brasileira há uma certa idealização do cangaço e no filme do Glauber Rocha Deus e o Diabo na Terra do Sol que eu tive a oportunidade de conhecer o Sérgio Ricardo que fez a música do filme que em tese seria cantada o cordel escrito pelo Glauber Rocha e que é cantada contando a história de Corisco e Dada e o assassinato do Corisco e inclusive o próprio Paulo Gil Soares fez uma entrevista com o coronel que foi o responsável pela morte do Corisco e a música usada nesse filme Memória do Cangaço é uma música conhece? Eu não sei até gostaria de saber quem compôs o que que Talvez tenha sido um domínio popular mesmo um domínio popular alguém fez Olha, veja só em relação ao Cangaço eu reconheço a importância histórica do fenômeno do Cangaço agora o Quilom dos Palmares durou 90 anos tinha 5 cidades chegou a reunir 30 quantidade enorme de pessoas e o Quilom dos Palmares criou um modelo de sociedade rural cooperativizado e tal e durou 90 anos os zumbis dos Palmares tinham um projeto civilizatório de resistência a escravidão Canudos ao redor da liderança mística de Antônio Conselheiro chegou a reunir 30 mil pessoas fez uma cidade então a raiva de Canudos que não agradou aos latifundiários porque começaram a perder mão de uma barata o pessoal não queria morar mais nas fazendinhas e virar semi-escravo estava todo mundo indo para lá então eles inventaram a história que o Conselheiro era monarquista que era feiticeiro uma igreja católica para variar dentro da da intriga fizeram o poder central e lá e faziam aquela caçada humana que foi o arreal de Canudos depois de Palmares porque o Quilom dos Palmares foi uma força-tarefa criada por bandeirantes o exército brasileiro não existia ainda Canudos foi o exército brasileiro que foi lá fazer essa maravilhosa obra não teve diálogo não fizeram a luta de classes quando o povo se organiza e ameaça quebrar o sistema eles vão lá e não tem conversa o que eu advogo é o seguinte o que eu advogo assim para mim se eu fosse escolher um personagem para ser minha identidade nordestina eu escolheria entre uma identidade quilombola e o general Abrei Lima que foi comandante das tropas de Simão Bolívar Pernambucano que a gente não venera então eu acho se um povo por exemplo o Rio Grande do Sul por exemplo os gaúchos veneram um cara que foi revoltoso Bento Gonçalves se bem que Bento também arrebentou com os lanceiros negros sim mas pelo menos era nativista quer dizer é uma coisa eles veneram um guerreiro Lampião não foi guerreiro ele foi um guerreirozinho lá um bandidinho ladrão estuprador assassino bandido mesmo pra mim é bandido eu não perco meu tempo eu nunca vou usar na minha vida um chapéu de cangaceiro uso de vaqueiro que o vaqueiro tem mais a ver inclusive eu escrevi sobre o Luiz Gonzaga o Luiz Gonzaga quando começou a fazer baião a primeira indumentária que ele usou foi de cangaceiro mas como o cangaço tinha sido acabado recentemente alguém que entender mais de marketing que o Gonzaga tira essa roupinha de cangaceiro que essa é muito pesada essa imagem então a partir daí o Gonzaga passou a se vestir de vaqueiro e eu fiz até um poema sobre isso Gonzaga virou poeta deste povo sertanejo identidade que vejo ele traçou esta meta meu sertanejo esteta humilhou o grande destino do sertão um paladino que mostrou-se por inteiro foi vestido de vaqueiro que mostrou-se nordestino o vaqueiro desta terra simboliza este sertão de bucólica visão grande beleza em serra onde o cangaço foi guerra do bando de virgulino essas vestes seu destino na lide de sanfoneiro foi vestido de vaqueiro que mostrou-se nordestino tocava coisas da moda o tango uma pó com uma valsa novo patamar que alça botando o baião na roda Gonzagão que não se poda foi sagaz sabido e fino de vaqueiro o figurino lá no Rio de Janeiro foi vestido de vaqueiro que mostrou-se o nordestino com chapéu gibão perneira peitoral luvas também o vaqueiro segue além numa mata catingueira derruba boi na esteira depois de ouvir seu sino como Gonzaga menino avistou no seu terreiro foi vestido de vaqueiro que mostrou-se o nordestino seu Luiz com a indumentária cantou apoio dolente no sertão de sol tão quente nesta saga hereditária ao trilhar a vereda varia neste mundo tão firino foi um sol brilhando a pino no cenário brasileiro foi vestido de vaqueiro que mostrou-se um nordestino salve Gonzaga perfeito então quer dizer que no caso o cangaceiro tem um mito que o Gonzaga ele chegou para cantar na rádio nacional do Rio de Janeiro e aí não tentaram não deixar ele entrar porque estava vestido de bandido o bandido não podia não podia tocar eram bandidos né eles eram bandidos mesmo então e aí depois houve a produção do filme O Cangaceiro que tenta dar uma romantizada mesmo outros filmes que surgiram na verdade nos anos 60 foi um ciclo do cangaço no cinema brasileiro os filmes do Glober Rocha são uma parte disso mas a gente não pode deixar de falar da grande referência da pernambucanidade que é o Ariano Suassuna polêmico É paraibano É paraibano E a relação dele com o Chico Sainz e uma ideia de modernidade nordestina a partir da fusão do tradicional com o moderno para gerar o pós-moderno seria mais ou menos isso? Hagemeyer Ariano dizia que americano nem um sanduíche tem um sanduíche chamado americano que é um sanduíche que você bota queijo mussarela é um sanduíche que tem tudo Ariano dizia que era Ariano chegou ao ponto de recusar receber o prêmio Shell porque achava a palavra Shell feia ele era nacionalista com certeza ele defendia uma construção da nossa identidade cultural a partir das nossas raízes tudo bem eu também concordo agora você ser contra a língua inglesa você tem que ser o imbecil porque ele não chega tanto claro que eu canto inglês porque eu estudei inglês aprendi é uma ferramenta que eu tenho como outra qualquer uma ferramenta que eu uso para estudar uso para me comunicar não fez nenhum problema como eu também estudei três anos de francês e canto em francês isso não me faz menos prazer do que isso agora não deixe de fazer minhas coisas na minha língua para poder virar a porta-voz de outro povo de outra cultura contudo contudo você não tem preconceito também tocar blues por exemplo eu fiz eu fiz toda essa identidade por favor amiguinho amiguinho galope em blues diz assim o canto do mundo no verso somente o gesto e a mente e o pinho na mão o tempo poeta o verso a canção o ponto ponteia ponteia o repente o verso de verso que chega de frente viajo e chego no mesmo lugar e assim na palavra na lavra cantar galope seguro da minha viola aqui nesta hora meu verso decola cantando galope na beira do mar saudando o cardoso com o pinho bandeira a senso ferreira a palavra bendita o meu patativa com toda escrita aqui na loucura que tens a limeira o canto do povo alma inteira aqui nesta hora que eu quero mostrar meu mundo nordeste no seu versejar conteio de cordas meu verso se veste do meu pernambuco braço e sonor triste cantando galope na beira do mar meu sangue que corre nas veias deságua no canto nas vozes da raça falou Castro Alves de um povo na praça bombendo o cerco quebrando cadeias o verso chegando descendo as teias conjuga o verbo que é compartilhar poeta que chega que vem pra mostrar pedindo o autor o povo que as forças reúna derrubo os tiranos e ocupa a tribuna cantando galope na beira do mar pra ser o raguemaia eu faço improviso tocando este verso na minha viola tirando o poema da minha cachola eu faço na hora não queimo juízo fazendo este verso bonito e preciso pra ser o rampinelli que eu quero saudar e dona louvado que eu quero louvar fazendo o poema com toda alegria e vou inventando nesta cantoria cantando galope na beira do mar cantando galope na beira do mar o outro foi de improviso vale em dobro daí né o que que eu vou falar meu querido Alan Salles é um prazer estar contigo neste dia de domingo em que estamos live no ar aqui na minha página paródia da semana onde ninguém se engana com seu jeito de cantar eita gota fez ser legal a paródia é boa eu passei um tempo escravo de uma paródia eu tive que parar de cantar porque tinha aquele negócio do tabuleiro da baiana né do tabuleiro da baiana tem a gente dançava com a Adilha Junina e tinha uma amiga nossa chamada Noriko Yamazaki japonesa filha de japonês com japonês e o pai dela era tão japonês que ele veio importar de toque pra casar com a mãe dela e o pai dela era 100% japonês só comia comida japonesa e eu cheguei com o violão pra tocar e toquei pro amigo olha eu peguei o arranjo que o João Gilberto fez dessa música eu toquei no tabuleiro da baiana tem aí o Rossano que era namorado tava namorado enamorado pela Noriko falou assim no tabuleiro da japonesa tem aí eu fiz uma versão do tabuleiro da baiana pra uma japonesa ficou ótimo eu fiquei refém dessa paródia uns 10 anos eu tive que parar de cantar porque eu não conseguia tocar outra coisa todo canto que eu chegava a japonesa é japonesa é isso eu gosto de paródia é uma coisa que eu gosto de fazer muito me apetece bastante é bom você lembrar disso porque eu tenho uma paródia que eu fiz pra Joana minha companheira portuguesa cantar que é daquela Camim Miranda também disseram que eu voltei americanizada então no caso da Joana disseram que eu voltei a brasileirada é um fado disseram que eu voltei a brasileirada falando com sotaque uso outras gírias que não suporto ouvir mais a palavra gajo e fico arrepiada ou comer sardinhas e por aí vai era assim a coisa era era assim era assim tradução já tem tradução japonês já tem tradução assim coloca aí pra lá agora vou cantar uma canção em homenagem à criatura muito querida chamada a princesa Noriko Yamazaki a natal a niroconga e a masca o ataxi a niroconga e a maçã no tabuleiro da japonesa tem rádio de pilha calculadora computadora miniaturizada pra você se eu pedir ou você me dar ou não o seu coração de Noriko e a masca no coração da japonesa também tem chico de integrador transistório computador miniaturizado pra você juro por Buda pelo imperador Hirohito quero você japonesa inteirinha pra mim e depois vai ser sushi com arroz seu amor é tão fugaz enganador tudo já fiz até aprendi karatê comprei um kimono amarelo só pra me agarrar com você e depois vai ser saque com arroz o seu pai é samurai do da judô aronipou não morigatou tá sem som tá sem som tá sem som Rafael agora sim no final com essa referência música japonesa que é só quem realmente domina todas as escalas ocidental nordestina árabe e tudo a escala árabe é legal é legal mas então a gente já tá chegando aqui a uma hora de live meu querido Allan tá bom tá ótimo e assim eu queria dizer que pra gente terminar com aquela surpresa pro nosso público também uma paródia inédita que nós fizemos em parceria em homenagem ao Maurício Molinari quando você me mandou os versos pra que eu musicasse você pediu que eu fizesse uma milonga né e eu olhei assim a primeira estrofe que era uma cestilha cepilha cepilha eu olhei assim tá mas isso aqui me lembra mais né a sonoridade nordestina e aí quando eu fui colocar a segunda é uma décima né é uma décima e aí a décima eu entendi que era uma milonga então como é que vai fazer uma e a outra juntas e aí eu fiz essa edição aqui onde você fez a letra e eu fiz a música tentar colocar no ar aqui certo pelo nosso programa o Cordel e Milonga desafio desafio da letra do Alan Salles com Maurício em Floripa nessa frente revolução brasileira vem de modo diferente a mudança sendo feita o futuro ver colheita semeamos o presente se o presente é de luta o futuro nos pertence ó meu povo nisso vence nossa consciência escuta por aqui fazer permuta tendo ao lado a nossa gente o que nosso povo sente de quem dele se aproveita pra o futuro ter colheita semeamos o presente é isso o amigo Alan Salles cordelista do Tif que eu respondesse numa Milonga o Cordel a Trova que ele fez Trova que é o jeito que a gente afinal chama aqui aqui no sul e juntar e a gente ainda tem que gravar separado você gravando aí com a viola eu monto aqui e a gente faz essa parceria eu gravo eu dou um jeito de gravar daqui pra segunda-feira porque quando eu montar aqui o computador eu faço veja só eu queria aqui agradecer a três pessoas que eu a quem eu devo a minha presença junto ao povo do Iela junto ao povo do RB que é primeiro a Elayne Tavares que me colocou online vocês tudinho Elayne que me colocou online é ótimo e depois o professor Valdir Rampinelli e por último o nosso amigo Nildo Rix que tem um falar muito interessante eu fiz um cordelzinho diz assim assim falou Nildo Rix diz assim Nildo Rix professor lá de Santa Catarina sacou bem nos ensina algo esclarecedor e pra bom entendedor aprendi assim que queira Nildo fala Nildo fala tão certeira cheque mate no final só a digestão moral da pobreza brasileira pôr o pobre no orçamento com que sobra então legal só para algo para aliviar secular tal sofrimento sem peitar nesse intento toda a grana estrangeira sem mexer na roubalheira do rentismo bestial só a digestão moral da pobreza brasileira nunca antes na história do país assim falava seu rique nos mostrava que era coisa risória e no fim da trajetória tem fascismo e bandalheira milicada nesta esteira após a fraude eleitoral só a digestão moral da pobreza brasileira do carnê Casas Bahia pobretão pode comprar muitos meses para pagar tantos juros na sangria do sistema mais valia prosseguiu coisa rasteira disse coisa verdadeira doutor Nildo legal só a digestão moral da pobreza brasileira pois só mesmo um bocó acredita em fantasia o doutor assim diria na palestra rocha o nó e não ficará nem pode pensar em tal leiseira e quem fica de bobeira cretinismo eleitoral só a digestão moral da pobreza brasileira pois o Dom Sebastião que nasceu em Caetés que é de barro tem os pés e não fez revolução no poder tirou o plantão arrumou a casa inteira burguesia fez a feira para a multinacional só a digestão moral da pobreza brasileira salve o Nildo Dorix tá aí obrigado Nildo Dorix por ter feito essa ponte entre nós afinal de contas foi ele que compartilhou o teu toque teu ponteado em estilo em homenagem a música a música árabe a influência que ela teve no nordeste que eu lembrei do meu amigo Fares que é um sírio radicado já aqui no Brasil e que também tem muito a ver com a milonga você sabe muito bem conhece vários estilos várias escalas várias harmonias e faz isso não apenas ensina é arte educador como também ensina a versejar e navega com bastante liberdade e uma criatividade que a gente podia acompanhar aqui ao vivo me fez aqui eu me puxar para fazer até respondi esse aqui é um versinho de truco o truco cego aqui no sul você quando vai cantar as cartas você tem que versejar é claro que muita gente faz os mesmos versos sempre mas o desafio engraçado é justamente isso e foi um prazer Alan e essa parceria a gente vai aprofundar aqui em Floripa ou aí no Recife que assim como Maurício Molinari eu também faço questão de te visitar o mais breve possível quando terminar essa pandemia para a gente poder tocar junto exatamente o Mano Valdir que falou que ele está disse que eu fosse para a Nara Bolivariana eu pretendo ir fazer a ponte aérea Recife Recife-Guarulhos e depois Floripa que não tem direto não aí se der tudo certinho em 2021 eu vou chegar em Floripa eu vou acertar para ficar mais de uma semana para poder visitar aí Maruí para fazer uma presença lá com o cordel fazer um circuito de escola ensinar cordel a juventude aí a velha também quem quiser aprender eu ensino não tem esse negócio comigo eu diria assim eu diria assim para me despedir agora declamando meu amigo Hagemeyer que nasceu no Paraná mora em Santa Catarina em Floripa e está salve Olíquice Rampinelli a Elayne a Gisele eu aqui canto de cá pois nasci do Ceará e virei violonista sou migrante no Recife onde virei cordelista nas verezas do destino sou um vato nordestino a saudar povo sulista vem da arte repentista o legado do cordel o repente faz na hora cordelista é no papel e assim ao vivo faço ocupando um bom espaço com o humano Rafael é isso aí muito obrigado obrigado Alan e fica aí o abraço do Valdir Rampinelli que mandou o último recado estava ligado e é bom nesse momento de pandemia a gente poder reunir tanta gente legal nesse domingo e poder criar e fazer aquilo que a gente mais gosta que é música soltar os cachorros e soltar os cachorros também é isso gente sempre até uma próxima tchau valeu Rafael obrigado